Fala meus amigos, vou falar em detalhes para vocês desse Audi RS3 2018 que chegou para venda na Baroni Import Esse é um carro que tem uma motorização 2.5 turbo de 400 cavalos, o carro tem 48,9 kg de torque, tração integral, câmbio de dupla embreagem com 7 velocidades Um carro super esportivo, faróis full LED, as grades e acabamento do para-choque em preto black piano Rodas aro 19 polegadas diamantadas com preto black piano, pinças RS vermelha, o carro ele é cinza com interior preto e acabamento em preto black piano O carro tem uma lindíssima configuração, carro com apenas 25 mil km, um carro extremamente diferenciado e de muita qualidade, tá ok? Aqui na parte traseira também contamos com as lanternas em LED, dupla saída de escapamento Aqui os detalhes do para-choque dianteio, traseiro também em preto black piano E vamos conferir toda a parte interna do carro Vamos começar falando da lateral de porta Lateral de porta com acabamento em fibra de carbono O carro tem sistema de som Bang & Lufsen Soleiras RS3 iluminada Aqui o emblema Audi Sport que reflete no chão aqui também Os bancos com ajustes elétricos em couro Aqui toda a parte do encosto com essa trama do revestimento muito bonita Emblema RS Aqui esse banco esportivo Tem os encostos de cabeça integrado ao encosto Um carro muito bacana Os alto-falantes tem iluminação em LED Como eu falei já é o sistema de som Bang & Lufsen Acabamento em fibra de carbono no painel Aqui é ar-condicionado dual zone Vamos dar partida no carro Carro com botão de start-stop Aqui a tela do multimídia Como eu falei, ar-condicionado dual zone O carro tem o drive select Para você controlar os modos de condução E além disso o carro também conta com escapamento esportivo Tá ok? Volante multifuncional Com acabamento em alcântara Bluetooth Aqui todos os controles Piloto automático Painel 100% TFT Esse painel também chamado de cockpit virtual Muito bacana Tem diversos tipos de visualização do painel Vamos fazer a conferência da quilometragem Esse carro está com exatos 25.268 km Carro muito novo Aqui na mídia central Contamos com o sistema de câmera de ré Além do sistema de navegação por GPS Bluetooth Carro super completo Aqui nos modos de condução Nós temos a opção do comfort Auto Dynamic Individual E como eu falei para vocês Esse carro também conta Com escapamento esportivo Controlado através do controle remódio Tá ok? Vamos conferir um pouquinho Da parte traseira Aqui você pode conferir O espaço traseiro interno Tem um bom espaço traseiro Aqui os bancos esportivos Também Na parte traseira Então se vocês estiveram procurando Pessoal Um Audi RS3 Com muita qualidade Um carro com baixa quilometragem Esse está disponível em nosso showroom Como falei a vocês Um carro com motorização 2.5 De 400 cavalos Câmbio automático De dupla embreagem E tração integral Tá ok? Em breve vou postar todas as fotos do carro E as informações Dúvidas Já sabem Nos contacte através do direct Ou WhatsApp Tá aí Mais uma novidade Barone Import Valeu!